A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A primeira coisa que tenho a dizer sobre isto é que estou muito, muito, muito amante de estar aqui a poder ver esta sala com muitas pessoas. Muito obrigada por terem a ouvir. E passo a minha palavra para o professor. Não conseguiria ser tão breve quanto ela queria. Mas é difícil, realmente. Agradeço a todos. É um gosto enorme estar aqui neste espaço para as duas da Escola da Frente. Um espaço cultural que é uma raciocinante. E que realmente o grego precisa tomar e dizer ao barro poder passar mais por aqui. E eu que não posso, devido a boa vida de cá, por vezes esteja a tomar. Acho que todos vocês aqui, incluindo os estudantes, habituem-se a este espaço. Este espaço que merece realmente uma presença. Porque é um espaço realmente do ativismo cultural, artístico e de cidadania também. E é por isso que vem a propósito, exatamente, este filme. Este filme é um filme estranho e contraditório. É um filme que é um sonho, como o próprio nome, de alguma maneira indica, mas afinal é uma realidade. Eu nunca tinha visto um filme que fosse tão contraditoriamente o cotidiano da política ou a política do cotidiano. Porque realmente o que nós vemos aqui é a emergência de um projeto a partir dos nossos indignados, da geração Arrasta. Realmente tendo conquistado a rua e tendo o feito, aliás, com grande força a partir de certa altura no país, se põe o problema da formação política. O que fazer nesta energia de jovem estão, exatamente, perplexos e ao mesmo tempo decididos, a usar essa força da indignação na construção de uma sociedade melhor. E como é que se faz? Se analisarmos um pouco sociologicamente as soluções que foram encontradas nos diferentes movimentos, mas vemos que há diferenças. Por exemplo, estes indignados, os nossos, da geração Arrasta, diversos entre si, conforme, por causa, intensivos, conhecemos, que se lixa troika, movimentos que tiveram há um tempo de política que nós chamámos anti-institucional, nas ruas, porque para eles e para elas as ruas são os lugares, os únicos espaços públicos que não são colonizados, os mercados financeiros, onde, portanto, a cidadania se manifesta uma vez que as inscrições, os parlamentos são vendidos aos mercados, os governos estão vendidos aos mercados, a Europa está vendida aos mercados, resta-nos a rua, neste continente, supostamente, o continente mãe da democracia. E é esta indignação profunda que leva estes jovens a tentarem ver como é que podem modificar a sociedade a partir dessa energia, dessa solidariedade que emerge, da luta, da indignação, com uma sociedade melhor e que tem que ter algum nível de organização. Seguimos bem, por exemplo, alguns destes jovens, em Espanha, tiveram a ideia de que, realmente, a rua é muito importante para afirmar uma identidade política nova. Esta política está morta, moribunda, e, se calhar, está para a esquerda e para a direita. Não da mesma forma, segundo os gostos, mas, de todo modo, ela não parece institucionalmente capaz de dar volta à sociedade europeia e, portanto, é preciso encontrar uma solução. Estes jovens em Espanha, um grupo deles, decidiu formar um partido. Esse partido pode ganhar as próximas eleições em Espanha. É o partido de poderes. Então, na semana passada, estive em Madrid, exatamente, para gravar programas com eles, programas de televisão, tem programa de televisão pela Tuerta, tem outros programas, outros canais, onde estão a discutir todas as questões que interessam à sociedade da Europa do Sul e, obviamente, particularmente à Espanha, que vai entrar em maio no ciclo eleitoral, que termina até o final do ano, e onde, provavelmente, nas eleições jurais e legislativas, este grupo de jovens, que tinham uma formação política prévia, vamos dizer, muitos deles tinham estado no Partido Comunista, como jovens, na Esquerda Unida, na Espanha, mas que se desinteressam pela política institucional, bastante sectária, bastante fechada, e, portanto, decidem criar uma coisa nova. E há um partido a partir de movimento, de movimento social. Porquê é que estes jovens não fizeram isto? É uma pergunta que se pode fazer. Claro que alguns destes jovens já estavam muito próximos de partidos de Esquerda Unida. Aliás, o Bloco de Esquerda Alves, num dos movimentos. Não vou provar a dar nomes porque não é preciso, obviamente. Mas porquê é que não fizeram isto? Foram outra solução, curiosamente. É também uma outra perspectiva. Eu diria até quase de mais longo prazo. Porque um partido, obviamente, se é um partido que quer mudar a política, ele, de todo modo, há de, num momento qualquer, ter que propor a questão de poder. E, nas democracias, não há outra maneira. É realmente ganhar eleições, ir a votos. E eles, realmente, dispõem-se a isto. Aqui há uma, não tenho hostilidade, mas um grande desencanto em relação a todos os partidos. E a ideia, é uma ideia que vem, aliás, há 100 anos. Era a ideia fundamental dos socialistas europeus, socialistas não comunistas. É para a educação que a gente traz outros problemas. A começar em 1890, mais ou menos nessa altura, aliás, é que surgem as universidades populares. E a primeira universidade, por acaso, é organizada por trabalhadores italianos no Egito. Em Alexandria, por acaso. E é aí que eles pensam que a única maneira de transformar a sociedade é educar os trabalhadores. Neste caso, educar os trabalhadores. Dá-lhes cultura, dá-lhes cidadania formal. E o que nós temos aqui é que estes jovens acreditam, efetivamente, que vão fazer uma academia cidadã. E, portanto, é formação política. Geral, é um treino de quadros, é formação de quadros, não é algo mais geral. É quadros de partidos, quadros de movimentos sociais, ou apenas formação geral dos cidadãos. Não é claro, nem é claro para eles. Não é claro para eles. Mas, de todo modo, é esta ideia que, pela formação, podemos transformar a sociedade. Não é pela luta no terreiro, é a luta no terreiro, mas é outro tipo de luta. Muito curiosamente, eles afirmam a luta-ponte entre aqueles que fazem os protestos para a mudança, e é que eles já estão a fazer a mudança. Que não vão a manifestações, se calhar, que não participam politicamente na política corrente, que é uma despolítica, digamos assim, mas que estão a fazer coisas diferentes. E aí estão os jovens da Aveiro, universitários, a fazer as suas ordens ecológicas, de permacultura. E depois, uma organização um pouco mais estranha para os portugueses, se calhar, uma organização fundada e criada por estrangeiros, que vem da ecologia profunda e da espiritualidade alemã, que são aqueles que têm a comunidade alemã no sul do país. E vão vendo várias hipóteses, portanto, como vêem articulação com outras organizações. E aqui surge outra tensão. Não é formar um partido, mas que é articular organizações. E aqui a própria academia vai se transformando, a pouco, de movimento em ONG. Não é movimento partido, é movimento ONG. ou seja, organização não-governamental. E aqui, se calhar, é a contradição maior do Pedro. Eles terminam fazendo um projeto para apresentar na União Europeia. Ou seja, neste momento, na instância mais hostil, a qualquer mudança política, a qualquer organização política na Europa. Claro que têm brechas, têm lacunhos, têm contradições. É impossível, para esse efeito, que vão querer fazer. Eu e tantos que estão aqui comigo, temos projetos europeus, aproveitando as contradições, para fazer a investigação que a gente gosta, para fazer a crítica que a gente faz, e, portanto, para o fazer a partir da Universidade. Sabemos que muitas organizações não-governamentais seguem a mesma linha. Mas não podemos, de modo nenhum, ter apenas nessa movimento a nossa única saída. Idealmente o filme termina sem propriamente uma saída, obviamente. E, por lá, por aquelas anotações, que aliás são postas pela paralelizadora, maravilhosa, que está aqui ao nosso lado, que tem de mostrar o ridículo das pessoas da União Europeia. São postas a ridículo em duas situações. Uma é aquela em sala dos capelos da Universidade de Coimbra, em que a senhora que é realmente a encarregada da cidadania, vai ensinar a um cidadão o que é cidadania. E, claro, não é capaz de escutar. Ela ouve, mas não escuta. Ela está a ensinar o que você tem de aprender. Ela é um sujeito. Ela é um sujeito. Ela ensina, nos aprende. Ela tem muito a dizer, não tem nada a dizer. E, portanto, como diz o outro, aliás, acho que talvez injustamente, se é como o Putin, eu não sei. O Putin é muito demonizado no Ocidente, e eu acho que é, fundamentalmente, porque o Ocidente neste domingo está interessado na Terceira Guerra Mundial, e por isso está a demonizar, obviamente, esta linha. Eu digo que não há moção, como não há moção com o Obama, que não é, enfim, já não vou falar desde a casa, porque ele se agitava, e portanto, eu acho que é melhor nem sequer na cidade. Mas, portanto, é exatamente esse momento, e depois quando apresentam a proposta, é que aquele senhor, o Bracinho Branco, diz aquelas coisas assim que é antes, que realmente os jovens vinham estar a vomitar o que o homem estava a dizer, mas pronto, lá estiveram a capturar a própria realizadora, aquela maravilha, não é? Faz ali o seu charme, maravilhoso, junto dele a explicar como é que a gente vai ensinar a democracia às pessoas. Mas é que é que são as contradições, é que os jovens pensam realmente que vão empoderar, que é uma palavra horrível, que ninguém podia usar, mas eles usam, não é? É uma expressão que vem das alegras extras, das organizações não-governamentais do Banco Mundial. Quer dizer, nós temos poder, vamos empoderar as pessoas. E, ah, as pessoas têm poder, elas próprias, não precisam que ninguém lhes vá dar poder. Portanto, há aqui um cerco, tremendíssimo, eu diria, para não ofender ninguém, destes jovens, porque realmente pensam que eles vão esclarecer o cidadão. Os cidadãos estão esclarecidos. Os cidadãos estão ofendidos, humilhados. Portanto, não estão despolitizados. Eles estão, realmente, à beira do sufoco. Estão a sufocar. Porque têm uma imprensa, obviamente, dominada pelo governo que está no poder, e que já estava nessa altura, e que lhes diz que estão cá de êxito. Ou seja, enquanto as pessoas morrem nas urgências, enquanto morrem nas suas casas, enquanto aumenta a taxa de suicídio, enquanto 300 mil, as jovens vão para o estrangeiro, enquanto os melhores, que nós formamos durante 20 anos, não encontram aqui, depois de torturar desemprego, têm que ir para a imigração. Mas isto é tudo, obviamente, uma história de êxito. De cá é uma história de êxito, as pessoas sentem-se que a culpa é delas. E é exatamente isso que quer o meu organismo. A culpa é tua. Se estás lá embaixo, se estás realmente na pior, se não tens emprego, se estás velho e só, se estás novo e desempregado, se estás nova e violentada, pela realidade, pelo teu passeio, é a vida. Se calhar não mereces melhor. Há sempre outras histórias de êxito, dos portugueses com êxito, das portuguesas com êxito, e são essas que interessam. E de todas as uma, tens êxito ou então, acabou-se. É porque não mereces. É esta forma perversa de nascimento individual, como se os hervidos nascessem sem comunidade, sem família, sem tradição, sem costumes, sem uma história, sem histórias, digamos assim. Sem contextos que fazem deles e delas bons ou maus cidadãos com suas circunstâncias. E que, além de mais, não devem ser apenas cidadãos. O cidadão tem que ser, além de mais, uma comunidade de cidadania. Não são entendidos. São formas coletivas de ser e de estar, politicamente, numa sociedade, fazendo uma outra política. E por isso é que estes jovens, de alguma maneira, porque vêm numa tradição de esquerda e querem fazer algo, há uma coisa em comum, se quiserem, entre estes jovens que vão fazer a Academia e os jovens que vão fazer o Podemos. Se virem bem, aqueles jovens do filme, a palavra esquerda e direita não aparecem. Quer dizer, não estão muito preocupados com essa distinção. Vão fazer o seu trabalho. Os jovens, obviamente, pela maneira que me falam, é a gente que se situou a sua operação à esquerda. É óbvio. Mas não é isso o grande problema, saber se é esquerda ou esquerda. Eles querem, é realmente, trazer o cidadão. Nunca falam do popular, do povo. Estamos neste momento, na Europa, numa fase de populismo, que sai, é uma boa fase. Não é negativa, necessária. Mas eles não falam muito da esquerda e direita. Eles querem informar os cidadãos do seu conjunto, para que, esclarecidos, eles possam tomar as suas opções políticas. E, portanto, é nesse sentido pela educação que as coisas se resolvam. Curiosamente, aqui ao lado da Espanha, ao contrário do Siriza, na Grécia, também há esta ideia de que o que nos move não é distinção de esquerda e direita. Quer que tem sido um dos temas mais controversos do Partido Podemos em Espanha, é exatamente este. É eles acharem que, se calhar, eles são de esquerda nem de direita. Eles são, é pela dignidade, eles são, é por corporação da soberania espanhola, pelos direitos sociais, direitos económicos, à saúde, à educação, à segurança social, e, portanto, venham de onde vieram. Isto tem causado, obviamente, muito problema. Mas isto só é possível porquê? Porque eles construíram-se a partir dos movimentos sociais. Porque, nos movimentos sociais, e quem trabalha com eles, eu tenho alguma experiência, não só a ti, mas sobretudo na América Latina, os movimentos sociais não estão nos fiados todos os dias a saber se são de esquerda ou são direita. Estão a lutar pelos direitos das mulheres. Estão a lutar pelos direitos à terra, pelos indígenas e os camponeses. Estão a lutar pelo seu património, por uma casa, por uma habitação, os movimentos urbanos, os movimentos sem terra. Eles estão a lutar por uma outra maneira de lidar com a natureza dos movimentos em que existam. Portanto, estão noutras lutas que formulam desta forma. Claro que a gente sabe que, historicamente, muitas destas lutas, o debate que nós tivemos em Alcalá de Enás, recentemente, com representantes do Podemos, movimentos sociais aqui de Portugal e de Espanha, onde estava a plataforma Guetta, que foi vítima agora recentemente daquela violência na Copa da Moura e com a qual nós nos solidarizámos ativamente, estávamos aí por uma discussão com deputados do BPM Grilo, que é aquele partido que, na Itália, tinha alguns laicos, de também modificação e mediação de um movimento político, embora seja muito mais problemática. Exatamente a questão que surgiu é esta dos homens de esquerda ao direito. E também o E.P. Grilo dizia, não, isso não interessa. Então, mas como é que a gente se distingue? A gente distingue os temas, então vamos lá um tempo. Nós somos a favor do aborto. Logo, quem está connosco, seja de direita ou de esquerda, não interessa. Mas a pergunta vem logo. Mas quem é que lançou a ideia do direito ao aborto? Foi a esquerda ou a direita? Obviamente que, historicamente, na Europa o direito ao aborto, é algo que, politicamente, entrou mais pela esquerda, pela direita. É um dos outros dos, obviamente. Portanto, esta questão de estarmos a tentar, e é muito claro, conversava com o Paulo Iglesias, com o líder do Podemos, exatamente, isso aliás, podem depois ver na entrevista, porque ele levanta, provoca essa questão. O que é que acham disso? Eu digo, bem, eu acho que, taticamente, é muito importante o que vocês estão a fazer. Eu não tenho dúvidas. Vocês são de esquerda. Não é desta esquerda. Vocês estão contra a distinção esquerda-política, porque esta distinção não interessa à esquerda, fica igual a pela direita, nos partidos principais, do chamado acto de governação. Agora, vocês querem, obviamente, afundar, uma esquerda de dignidade, uma sociedade melhor, não vão chamar socialistas, não sabemos o que será. Como a gente diz, numa fórmula social mundial, um outro mundo é possível. Não é preciso pôr-lhe nomes. Mas lutar com uma sociedade que não é esta. Esta não. E é essa contra-recoreça que a gente luta. Portanto, eu acho que há aqui entre os diferentes jovens, e agora fiz-vos esta comparação para ver os dois modelos, digamos assim, duas vias. Esta via é uma via que, se calhar, obviamente, eu diria, era bom que ela se complementasse. Era bom que houvesse uma formação cidadania de formas de capacitação política, coletiva, que é autocapacitação, é aprender como, é estarmos com os outros. É isto, não é empoderar. É realmente criar um sentido de comunidade política de outro tipo, que não esteja sujeito aos ciclos editorais. Porque, obviamente, se é um partido que quer ser eleito, ou quer votar pelas eleições, acaba por entrar nas armadilhas das eleições. E isso vai acontecer obviamente com o Podemos, como já aconteceu com a Seriza, e estou a dizer que é uma coisa boa entrar nas armadilhas durante a Europa, dada a banca-brota em que está a política europeia. Mas, de todo modo, era bom combinar estas coisas, porque, no fundo, a gente fica a ver que estes jovens, classe média, todos eles, como, aliás, os movimentos da Europa em geral têm sido, não aparece aqui gente de acordo. A questão do racismo, a questão da imigração, a questão da Europa intercultural, não aparece neste filme, como não aparece no Podemos, em parte dos movimentos. Aliás, os movimentos emigrados em Espanha, os movimentos luta contra o racismo, foram um bocadinho marginalizados pelos movimentos dos indignados. Aqueles que estiveram comigo em Leiria, numa oficina que nós criámos na Unicidade Popular dos Movimentos Sociais, viram o grande choque entre aqueles que lutam contra o racismo na Europa, e a discriminação racial e a discriminação contra os muçulmanos, e aqueles que são apenas os indignados contra a sociedade capitalista. Portanto, nós temos que organizar formas de luta que juntem a luta anticapitalista com a luta anticolonial e com a luta antipatriarcal. Temos que juntar estas três lutas. Elas juntam-se pela formação, obviamente, mas juntam-se pela ação política, por os movimentos. Porquê é que estes movimentos não tiveram continuidade? É asfixiante, vemos hoje, a situação em Portugal, em que tudo parece que realmente as pessoas estão a achar. Resignadamente, isto é um êxito. Já creio que é um êxito por resignação. É o contrário do que deveria ser. Mas com base nisto, este governo prepara-se para ganharem as eleições. Pode haver ganhado. Seria o aborto maior, já que falei aborto, já quis dizer que seria o aborto maior que se podia encontrar no sul da Europa. Quase ficaria embaralhado no país. Mas pode acontecer. E a culpa se calhar vai ser de todos nós. Estes jovens estavam a querer prevenir isso. Não sei qual foi o resultado da Academia Cidadã, certamente a Raquel Verão em outro filme sobre o que é que já era. Dá a impressão que se eles forem buscar fundos na Europa, provavelmente não os obtiveram. E, portanto, estão na mesma ou até estarão piores. Portanto, e também não sabemos o que vai ser também destes partidos que têm vindo a surgir na Europa. O que é interessante é que o nosso movimento, e é a nota que eu concluo, se queremos ter uma certa aproximação sociológica porque é que houve diferentes estilos, é que realmente em Portugal já havia no terreno alguns movimentos situados à esquerda do Partido Socialista autónomos em relação ao Partido Socialista, em relação ao Partido Comunista, que já estava no terreno e que, de alguma maneira, absorveram as capacidades partidárias destes jovens. Em Espanha isso não havia. Havia o Partido Socialista em Bancarrota, e que foi ele que já digo, grande parte da austeridade, e havia a Esquerda Unida, que é uma construção do Partido Comunista e da Partido Desarregista. Havia uns passos para outro tipo de política, que é tal e qual como na Grécia. Este espaço em Portugal estava de alguma maneira ocupado, mas não por forças que foram capazes de reconstruir, e que muitas delas consideravam, continuavam com o seu sectarismo. Seriam absolutamente possíveis estas formas de pôr a discussão sobre esquerda ou direita. Isto não interessa. O que queremos é um cidadão, um cidadão despolitizado, um cidadão sofrido, maltratado, desempregado, que tem que emigrar, que não tem segurança social, que está no salário mínimo, ou abaixo disso. Aquele trabalhador que neste momento está sendo contratado, e algumas empresas estão a fazer no Norte, e podia-vos dar o exemplo do setor têxtil, onde exatamente vamos voltar a cair no que é a periferia, antes de entrar na União Europeia. Estão a contratar os mesmos trabalhadores, quando fechar ao fábrico, ou agora uma usinha para aumentar a produção, os mesmos trabalhadores, com 15% da produção dos salários, e com milhões de direitos sociais. O trabalhador, estamos a falar de grandes empresas que têm este, ligadas a uma grande empresa, que é um órgão nacional, chamado EFACEC, e que também tem um setor têxtil, na Manoel Gonçalves. Os trabalhadores de centro, embora isto seja um ataque, um insulto a todos os direitos pelos quais vamos voltar nos últimos 40 anos, mas qual é a alternativa? Não temos sindicatos, com força, porque se tudo se fez para desarmá-los, e os partidos estão distraídos a discutir outras coisas, e têm muita dificuldade em falar ao povo neste momento, em falar com as pessoas concretas neste momento. Portanto, tornamos a situação um pouco complicada, desculpem, mas isto é o que me faz reater, este filme dá-nos energia. Este filme, ao mesmo tempo que nos mostra angustiadamente as dificuldades de criar uma política alternativa, diz-se que nestes jovens se dedicam a conversar, porque não são nada dogmáticos, isto é política no cotidiano, na construção diária do discurso político e as excitações. Não sabem onde vão, mas vão discutindo, vão conversando, vão encontrando o seu caminho. É assim que se faz ciência, de fato, também. Não é de outra maneira. Aliás, alguns que trabalham comigo, vêm aqui, como eles querem pôr o conhecimento académico correto. Bem, nós fazemos isso no projeto com isso que estamos a fazer. Até curiosamente, aqui alguns que estão aqui comigo do projeto podem ver que eu quando vi o logo da Academia de Cidadania se parece que andava, andamos aqui a copiar-nos aos outros, porque o logo tem uma certa semelhança que o logo não disse. Eu vivia assim, um bocado que foi pura coincidência, obviamente, das coisas. De modo que é um grande filme, é um filme, é um privilégio para mim estar aqui com a realizadora. Acho que ela o fez de uma maneira brilhante. É uma realizadora, uma cineasta com todos, já para mim, apesar de ser uma jovem, e tem neste momento uma carreira aberta, já está a fazer um dos filmes e continuar. E penso que ela, pela forma que quer dar agora o seguimento de estes documentários e filmes de intervenção política, vai entrar numa outra área, mulheres, jovens, progressistas, numa política nova na Europa. E, quem sabe, esta será uma continuidade numa série. E eu penso que todos nós lhe temos a agradecer porque ela tem posto o seu talento. Ela é que é uma ativista destes movimentos. Ela não podia ser cabeça de listo de vários partidos. Ela está a fazer os seus filmes e é entregar à juventude um documento dele de vontade, de coragem, de organização, de solidariedade e, sobretudo, de não-resignação. Não nos podemos resignar. Nós temos a que ser real dos competentes. Estes jovens querem ser real dos competentes. Escolheram a academia. Será a mesma maneira? Eu diria academia é uma coisa elitista. Mas eu também dei um pouco a iniciativa para a Universidade Popular dos Movimentos Sociais da Força Social Mundial e também me disseram que nós éramos elitistas porque usávamos o termo universidade. Eu penso que tudo tem as suas contradições e viver a contradição é o que melhora, nos espera e nunca esperar por uma síntese. Eu penso que a Raquel não vai esperar por nenhuma síntese. Vai continuar a trabalhar criativamente nas contradições das sociedades em que a gente vive. muito obrigado, Raquel, por estar aqui. Aplausos 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 É mais interessante depois responder-te. Queria só falar sobre coisas muito básicas, como resolver como artista, que é que a projeção estava muito clara e estava a dar saltos. O filme da realidade é muito mais bonito, tem uma cor maravilhosa. Não sei se não tem que estar projecionista, mas a projeção é muito mais bonita, tem uma cor muito maior, tem que ter que levar saltos. Isto é o meu lado. Sou um cara perfeccionista do meu trabalho. Gostava de vos dizer. O filme tem que tirar esse lado de estético, beleza também, de prazeres da vida. Depois, o objectivo deste filme com a baldeira, porque é uma organização importante que se diga, foi corpos seleiros. E isso é muito claro. Não faço filme para dar respostas, faço filme para fazer perguntas. Portanto, o filme tem questões e apresenta as questões e as contradições. E esse é o objectivo. Exatamente. As pessoas caem muito surpreendidas com o filme, que estávamos à espera que fosse um filme muito, não sei, aumentado, dentro de setos quadrados, de caixa, não sei o quê. E o filme está sempre a romper com aquilo que nós estamos à espera, que seja aquilo que eles vão fazer. Portanto, o filme vai e eles nunca vão. Eles nunca conhecem as pessoas, não é? As pessoas que nós estamos a seguir a filmar, que estão a inventar o próprio caminho. E quando o caminho se inventa caminhando, nós próprios não sabemos a filmar qual seria o que é que ia acontecer. E, portanto, só para filmarmos durante o visualizamento de dois anos, a gente tem que escolher o material. Houve muito mais coisas que não são de filme, que são as coisas que não são ali, é preciso servir, não é? Iniciativa da Notoria à Vida, e coisas muito concretas. Muitas mais pessoas, como o Alexandre, como a Sofia, como outras pessoas, que aparecem só um bocadinho assim, porque tivemos que escolher o material todo para conseguirmos ter um filme condutor. E, portanto, escolhermos estas duas pessoas, e podíamos ter escolhido uma ou outra. Estas disponibilizaram-se, portanto, foi mais fácil de segui-las. E, pronto, o João tem que ter esta ideia, e, portanto, era mais fácil de seguir-la nesta semana desta ideia. E, sobretudo, nós queríamos filmar a possibilidade. O ser possível. Portanto, a construção em si do que é o pensamento, e, portanto, é muito inconstitável, que é o sonho, o processo em si. Porque já sabemos que depois, com a realização, já nos dizem, porque tem a consciência de outras dificuldades, o Pedro tem aquele monólogo delicioso com micro-menas. Não é? A se ligassem na mudança, não é? A currada da polícia, que eles são os olhos completamente rasgos, e tem aquele monólogo micro-menas, quase sem voz, não é? E, portanto, tem a consciência das dificuldades e das retribuições, mas tem a consciência de que é possível, não é? Depois, há diferentes níveis de que... E o filme é muito rico também, por causa disso, não é? De vez em quando há uma intervenção, eu até não estava no filme, mas as duas pessoas que montaram o filme, tanto na versão francesa quanto na versão portuguesa, os dois montadores, quiserem acabar de me integrar no filme, por fazer parte de certas sequências, não é? E há aquela frase que eu digo, que não há uma opção, nem no final com os dois cartazes, mas não há opção, se eu não estiver aqui, quando eu vou explicar ao meu filho de 15 anos, que eu não tenho dinheiro para o dobro de prisão, ou que eu não tenho dinheiro para o dobro de prisão, ou que eu vá ser um cidadão de 2º, 3º e 4º. Portanto, não tenho opção, ficar em casa sentada no hospital de privilégio não é uma opção. E portanto, tem ideias de ter um impacto muito daí. Parte daí, parte das pessoas incríveis que conheci em janeiro de 2011, o Alexandre, que está aqui ao meu lado e os homens, que vieram com esta ideia, eu quero organizar uma administração, a retirar e recular a gente que se vê, de 12 de Março. Portanto, eu parco muito da época de Alvarez de Espírito Santo, que é um livro que eu gostaria de escrever. Só se pode deprimir, só se pode deprimir o povo quando se deprime o povo. E eles só acabam de deprimir-nos. E como chega desta guerra económica, e que nós vemos a Lina, é a Lina, é a Lina, aquela Lina, que tem um cafezinho e a merceria, para comunicar, e tem aquela força e aquela dignidade, não é? Tem aquela consciência social, de que ainda que os nossos governantes estivessem, é assim, nós estamos tão melhores depois do governo. Que é angustia, que as pessoas não têm um futuro. Como é que há alguém que não estou, que não estou, e que trabalha dentro dos anos de ano ali, tem esta consciência de importância, do que é uma comunidade, uma sociedade, um futuro que estão a cumprir. E portanto, as pessoas são muito mais surpreendentes, do que nós somos muito melhores, do que nós queremos fazer querer. Estamos a viver uma guerra, uma guerra económica, e eu acho que é muito importante a propaganda, por uma aventura disso. E portanto, as pessoas existem também por causa disso, dessa necessidade de romper. Só se consegue também dominar as pessoas, através da depressão, e através do controle, do fluxo da comunicação. E nós podemos fazer um programa de televisão, como se fosse o pobre inglês, não sei, não sei, não há alguma coisa da universidade, não tem universidade, não tem temas publicados, mas imaginem o que fazia, não sei o que, uma forma de paz, uma toéca, uma coisa assim, uma coisa que estavas a organizar a fazer, e que fazia parte também. Mas eu sempre era fazer filmes, porque eu sou organizadora. Portanto, como é que eu podia dar moça às pessoas, de outra maneira? Podia fazê-la assim. Portanto, queriam estudar com a Daniela, queriam estudar voz ao Fudo João, porque, evidentemente, já morreu, mas eu vi o filme antes também. Queria dar voz às pessoas, a que não têm voz todos os dias, das pessoas que me escreviam, eu já tenho um micrónico, que podemos dizer, nas últimas semanas, as pessoas, e dizemos que a culpa não é elas, de estarem vivo sempre. Porque só se consegue dar a volta a situação, se rompermos as medidas que nós temos hoje em dia, de comunicação, de propaganda, que o Poder faz, constantemente, com as pessoas. E, portanto, os filmes, são, por meio de uma forma, de pôr em questão, o Poder, não é? São um outro olhar sobre as realidades, e uma forma de dar voz a quem tem voz. Portanto, foi isso. Em relação. ao debate, eu aproveito, esta posição privilegiada que tenho, de fazer a primeira pergunta, e, eu não sei se é suposto ser eu, a dizer quem é que deve falar a seguir, ou se, estão aqui as pessoas. Mas eu aproveito, faço a primeira pergunta, faço as duas, mas, em particular, uma provocação à boa aventura. Há uma expressão política, que aparece, tempos e tempos, em discussões. O que é que o país precisa, do 925 de abril. Há, precisamente, um ano, o Realtor escreveu para avisar, o Partido do 25 de abril. Temos assistido, no último ano e meio, o surgimento de novos partidos, muitos deles, com o 25 de abril como referencial. A minha pergunta, para si, e também servei para o que vocês responderem. Se para cada 25 de abril, há um 25 de novento, que aspecto deverá ter esse partido, para que não estejamos a escolher a mesma coisa daqui a 40 anos? Não era melhor juntar algumas perguntas, para a gente poder pensar nesta, que é tão complicada. Não era melhor fazermos mais umas perguntas, mas, por exemplo, tem muita gente aqui. Tem o microfone na sala? Está. Está bem equipado. Boa noite. Eu gostaria de perguntar à Raquel, já percebi que isto foi, foram filmadas muitas horas, só para saber se devem ver agora. E depois, só as meninas algumas. Gostava de saber se para algum, assim, não foi preciso fazer mais perguntas aí. E gostava de saber, relativamente, também é um filme, porquê é que é o Fabinho. Porque é um bocadinho contra a história com a história, que soube. Já sabias, porque é uma coisa muito central em Portugal, e muito no mundo antigamente, numa visão muito... 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 de muito... E bem na academia. Eu gostava de saber... se a experiência não... não... não foi sentida como uma contradicção entre... Há alguma coisa que é quase um... um ciclo de estudos, em que as pessoas discutem isso, as épicas a elas... mas havia uma intenção de virar para os outros, de ensinar os outros, de empoderar os outros. Obrigado. Eu tenho um paralelo para a realização do filme, muito interessante. Estão aqui? Estão aqui? Eu queria fazer dois detalhes deles a respeito da história que se diz, para ajudar a voz para os que não têm voz. Se me perguntar um texto do Foucault, que vai falar da vida dos homens infames, dos homens infames no sentido de pessoas que não têm fama. E ele faz um desgrate no seu trabalho exatamente disso. Existem os homens, os homens... Então, muito obrigado. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar, e a partir dela fazer uma pergunta, que me lembrei também dos estudos de Gil de Neves a respeito do cinema, em que ele problematiza a ideia da ficção e da realidade do documentário. Quer dizer, todo documentário é necessariamente uma criação, não um retrato da realidade. E, dentro de isso em vista, eu vendo um filme, desde que... Dois documentos, dois espaços de tempo, como dizem eles, me chamaram muita atenção. Claro que devem ter havido anos, mas esses dois, em particular, me chamaram a atenção. Porque disparam, ou são diferentes no meu entendimento, pelo menos na minha percepção imediata, do que durante todo o filme vai se perfilando. Que é o momento em que há uma reunião, já no fim do filme, e a câmera focaliza com o gato, o gato na mesa. E uma outra cena, que vem antes, que é uma cena de uma paisagem nas montanhas. Então, antes da apresentação de um movimento de jovens espanhóis ligados a uma seca religiosa... Concretário. Isso. As imagens montanhas, negrina... Tudo isso distorce um pouco, pelo menos na minha percepção, de todos esses movimentos enrolados no filme. Eu gostaria de saber o que foi que se houve algum motivo na eleição dessas duas cenas na edição do filme. Concretário. Eu não preciso estar ao fórum, obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Eu gostaria de ser ao fórum, obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Lourdes. E gostaria que eu gostaria de ouvir. E realmente acho que é um ponto de reflexão interessante. E aquele final, o livro da Sousa Santos, já achei que é um final um pouco sem resposta, digamos, porque afinal não há uma perspectiva política, mas só talvez de educação, não há de, por exemplo, de criação de força política. E faz-me lembrar toda esta, e faz-me lembrar, comparativamente, um filme do Sloppy Python, que é A Vida Traia, em que há uma série de situações, uma série de várias setas, partidos políticos, que é a frente de uma sociedade judaica, a frente de uma revolucionária, e ele está na sensação de que é o que se está a passar neste momento com a esquerda ou com a alternativa cá em Portugal. Pode ser curioso, mas pode ser também assustador e criar despreza, digo eu. Vamos ver os sentimentos, mas eu tenho a esperança que realmente as pessoas possam ser mais ativas, possam ser mais participativas. Eu, por exemplo, nestas sete ocasiões gosto de realmente dar a minha opinião. Desde já, eu, por exemplo, não me sinto nada culpado desta situação em que vivemos. Estou consciente que, por exemplo, do papel do Banco Central Europeu, que não empresta aos Estados, mas empresta aos bancos privados, para entrestar aos Estados e terem grandes lutos. Tudo de uma série de outras questões. E eu não me sinto de maneira nenhuma culpado, antes, nem durante, nem depois, do que vem a acontecer na situação política. E acho curioso que é uma contradição. Por exemplo, eu dou uma aventura de Sousa Santos, que diz, no início, que não é ninguém ter que se sentir culpado, porque isto é o liberalismo capitalista que faz o indivíduo sentir-se culpado, mas depois diz, ah, isto vai ser mais graça, que elas até vão ganhar, mas vão ser todos culpados. Eu não quero sentir-me culpado nesta situação. A verdade é que acho que as pessoas têm que ter opções e têm que lutar por elas e têm que difundi-las nos seus círculos mais próximos e mais afastados. Eu acho que as pessoas estão inseridas em vários círculos de influência mais próximos, mais afastados, por um círculo desconcêntrico, que são além, até que se tudo ilumine em outro círculo. E, só para terminar, eu vejo que esta questão da culpa, da inação, da expectativa, do receio de ser ativista, traz por trás uma longa história, uma longa história de reparação judaico-cristã, que passa por séculos de impisição, passa por 50 anos de ditadura autoritária e fascista, em que as pessoas, três pessoas reunidas na rua, seriam consideradas uma manifestação e podiam ser acostadas à bastonada, ou serem mesmo presos, e eu acho que estes séculos de opressão, estas décadas de opressão mais recentes do Estado do Novo, que era muito bem, fizeram como que se perdessem dinâmicas de grupo, e capacidades de dinâmicas de grupo, dá-se a ver entre as pessoas, em numerosas situações. E, portanto, há sempre aquela tendência de hierarquização, do lento a falar para os alunos, do público a falar para os militantes, e acho que o filme deixa pistas interessantes, porque se vê as pessoas falarem em conjunto, acho que há ali uma espécie de dica que há uma certa democracia de base, que tem de ser base para outra democracia mais de poder, digo eu. Obrigado. Na verdade, eu queria parabenizar a realização do filme, acho que o professor chamava a atenção para a gente de que a experiência não se torna nas 15, mas acho que, de fato, o filme foi capaz de mostrar o processo de antítese, de como, de fato, as angústias, os processos de introspecção, o processo de debate cotidiano, diário, na nossa casa, na rua, no café, enfim, de como é difícil viver uma experiência contra-hegemônica e realizar essa experiência contra-hegemônica. E, sobretudo, eu gostaria de parabenizar os jovens companheiros que estão vivendo essa experiência, que acho que cada vez é mais difícil a gente pensar e viver experiências que dão conta de ser essa antítese, essa perspectiva diferenciada de transformação da realidade social. Então, na verdade, eu não escrevi mesmo para parabenizar a realização do filme, mas, sobretudo, parabenizar os colegas, os companheiros que estão repensando a sociedade portuguesa a partir de uma pouca perspectiva ou resgatando perspectivas históricas que, históricamente, foram invisibilizadas. A noite eu não estou falando português, mas eu tento só uma coisa estética sobre a câmera. Estive em duas, três partes, mais ou menos, duas, três partes, que a câmera, embora estivesse no interior, ao final, estivesse... Podes falar outra língua que eu percebo? Sim, sim. Se for mais fácil. Sim. Embora... Embora estivesse em dois, três, sem leves do filme interior, a câmera fez muitas... e também muitas... posição de voz. Eu não sei o que dificuldade... em... a... 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 para a câmera... em... que... este é um grande problema para mim. É mais subjetivo. Sobre a história, eu não... eu não tenho nada. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Quero agradecer a Raquel por causa do filme, que pessoalmente parece-se um novo visite, visto os últimos quatro trabalhos, muitos debates, etc., que uma pessoa vai vivendo dentro dos meios de ativistas contra a hostilidade. No entanto, acho que este filme, de certa maneira, é uma reflexão da situação atual do país, nesse sentido, ou da esquerda, neste país, na questão que não mostra uma perspectiva de futuro, fica um pouco a rodar mais ou menos na mesma coisa, e acho que nesse sentido, pergunto-me nesse sentido, se este filme não mostra também qual é a problemática da esquerda que foi já diagnosticada no resto da Europa, que foi a crítica, aliás, da República de Eleições, que podemos fazer à esquerda em Espanha, que foi feita à tradicional esquerda na Europa do Sul, nomeadamente, que a esquerda tinha-se integrada mais ou menos como posição dentro do sistema e se... ficava mais ou menos dentro de uma situação de crítica ao sistema, mas que não queria, de facto, ter poder. E é a questão do poder que não se colocava. E é mais ou menos uma questão que me aparece mais ou menos aqui nesses diálogos. É que a questão do poder não se põe, que pela falta de uma perspectiva de conseguir ter um poder para mudar a sociedade, uma pessoa vai-se redestrupar para uma comunidade mais pequena. Nesse sentido, eu acho que, claro, que isso pode significar para essa comunidade um avesso inaceptatório localmente. Mas eu acho que isso também é uma aposta, de certa maneira, de fraqueza, que deixa uma certa angústia neste filme e que deixa uma certa angústia também nesta situação portuguesa. É uma questão que eu acho que está sendo ou parece existindo a possibilidade dessa mudança pelas políticas que estamos a ver agora na Grécia. E, de certa maneira, também, o que a gente espera acontecer em Espanha. E, aliás, a reação que uma pessoa teve, ou que as pessoas tiveram aqui nos últimos meses em Portugal, quando sofria, por exemplo, as conversas dos refés depois da vitória dos Syriza, via-se exatamente isso, que é que esse avanço na Grécia despertava uma certa esperança de um encém de Portugal e uma maneira, talvez, de passar de um sentimento de indinação. É uma conversa que eu acho que se faz uma pergunta à população, o que é que achas que tem de acontecer às pessoas que, neste momento, estão no poder, se possesses a possibilidade de vir ou levar outros chamados de tílogos órgãos. Eu acho que uma grande maioria da população ia aceitar isso, a dizer que isso seria necessário. Claro, sair dessa consciência para uma mudança, para uma ação, é preciso ter uma perspectiva. E eu acho que, por exemplo, a Grécia, neste momento, pode, se não fizer grandes erros, pode levar até que este tipo de iniciativas que, nesse sentido, foram mais viradas ao local, possam ver uma perspectiva política de outro modelo. Boa noite. Para nós, foi um filme que gostei muito. Acho que foi um filme muito, se é claro, desta vivência concreta e pessoal, e por isso garei muito nesta complexidade que aparece naturalmente. E o que eu queria trazer com o meu comentário é, um bocadinho, o outro lado, o filme é bastante citado nesta experiência das pessoas mais jovens. Temos aqui alguns relanços de outras pessoas um bocadinho mais velhas. E eu tenho a sorte de, pelo meu trabalho, trabalhar com pessoas mais velhas, com 60, de 70 anos, e que eu acho que também têm muita energia neste sentido da mudança, porque tomam-nos dos filhos que estão fora, que estão emigrados, porque têm os filhos em casa, que ainda não conseguiram seguir com as suas vidas de uma forma mais independente. E queria trazer também um bocadinho esta força que está lá, com quem eu me confronto muitas vezes, todos os dias, e que acaba por não aparecer muito aqui no filme, mas acho que também é algo que, não só por mim, mas por muitos de nós, será vivido também de uma forma muito concreta. E que acho que também pode contribuir muito para a nossa discussão sobre o que é que pode ser uma mudança em Portugal, uma mudança política. Também tem esse lado das pessoas que têm uma perspectiva mais alargada do que foi a evolução do nosso país, que realmente têm a lucidez de ver que, neste momento, estas mentiras que nos tentam contar, não são a realidade. Obrigado. Acho que queremos ouvir a nossa realizadora. Deve ter outra palavra neste relato. Eu só queria brevemente dizer dos autores que eu disse por um lado, obviamente que este filme, baixo nome, acho que é um filme extraordinário, exatamente por essa angustia, por essa indeterminação da própria política, por aquilo que o nosso colega, que é muito versado na cultura francesa, nos veio dizer exatamente como é que este filme se insere, exatamente numa análise muito complexa, de que a política, os acontecimentos e a vida é sempre uma totalidade, e aquilo que a gente escolhe como relevante é sempre uma parte dessa totalidade. E muitas vezes o cineasta toma a iniciativa de querer nos dar mais da outra realidade, é por isso que se lá está o gato, é por isso que se lá está o lagarto na couve, é por isso que por muitas outras razões, que mostra realmente toda a totalidade do encontro, que inclusivamente mete outros entes vivos, que não são os humanos, que estão a discutir os grandes problemas. E é essa a grande qualidade de determinação e de um certo holismo, de uma certa totalidade das interações, que a mim me apaixona no filme. Eu acho que muito respeita às questões da culpa, porque eu não tenho nenhuma discordância em relação ao que o senhor comentou, a questão da culpa do problema não é de saber se o senhor ou eu nos sentimos culpados, é haver toda uma máquina montada para nos sentimos culpados. E obviamente o senhor tem, por sua própria afirmação, tem uma consciência política que diz eu não sou culpado, obviamente eu vivo numa comunidade, eu vivo numa sociedade, há muitas forças que operam aqui e a minha situação neste momento, obviamente que eu posso, como cidadão ativo, contribuir-se, não contribuo, posso me sentir nessa fase, digamos assim, culpado, mas não sou culpado por todas as desgraças que me acontecem, ou por tudo aquilo que negativo eu tenho, porque eu estou a ser também uma vítima, que deve resistir, obviamente, a uma estrutura de poder que realmente está criada nisto. Isto é, são realidades corporais muito amplas que se afirmam sempre pela subjetividade, é a subjetividade dos super-ricos, é a subjetividade dos pobres, é a subjetividade da culpa daqueles que não têm sucesso na vida. Porquê? Porque realmente é isso. Porquê que esta expressão, viver acima das suas possibilidades, aparece com tanta força? É exatamente porque é uma lógica de individualização das situações. Porque, bom, há vida e há as possibilidades de cada um. Portanto, é individualizar a situação. Portanto, o discurso ético individualista, como o discurso religioso, pecados contra a dignidade dos portugueses, veja, o discurso religioso, o discurso ético, são discursos individualistas que procuram uma salvação individual. E a salvação individual, veja outro termo que existe hoje na sociedade, que é o contrário da culpa, é o empreendedorismo. Você tem que ser um empreendedor. Você tem que ser empreendedor de si mesmo. Ora bem, há condições para ser empreendedor, e até é uma coisa boa ser empreendedor ou empreendedora, mas é preciso ter condições para isso, obviamente, não é? Mas isto é o outro lado que normalmente não aparece. Em relação aos jovens, eu acho que estes jovens estão muito bem conscientes das estruturas de poder. São as que aparecem muitas vezes aqui. A maneira como eles afirmam, enfim, os bancos e todas as trafodices que eles fizeram, e o modo como é que superaram, e a própria União Europeia. Quer dizer, eles têm uma grande consciência crítica em relação a estas estruturas de poder. A questão é tentar encontrar uma solução, mas se calhar realmente, como tu dizes, provavelmente, refletem mais a realidade do que a gente talvez gostasse. De facto, é esta a relativa situação de paralisia que parece existir neste momento, aqui em Portugal, se calhar não está. Talvez se dizia antes do 25 de Abril que não ia, que estávamos todos em paralisia, não estava, não sabemos o que é que vai ser. Mas que há realmente uma certa crise de um pensamento de esquerda, que está aqui por uma razão, Jonas. Não foi apenas, a esquerda não se dividiu apenas entre aqueles que queriam o poder e aqueles que não queriam o poder. A esquerda dividiu-se em 1919 entre aqueles que queriam o socialismo revolucionário e que queriam a social-democracia por eleições. O que acontece é que a esquerda hoje continua dividida apesar de nenhuma das opções estar na mesa. Nem socialismo revolucionário, nem social-democracia. E continuam divididos. E este é o problema da esquerda neste momento. E, portanto, não há um problema para sempre. É um problema da transição deste modelo, deste momento, que é o momento de transição, provavelmente, entre outras coisas. É uma outra pergunta. A primeira, que, obviamente, parece que eu estava a tentar escapar e me esquecer, mas não me esqueço. A pergunta do 25 de Abril, e se cada 25 de Abril... É este o que eu disse que é a nossa. A primeira parte, já me tem sido perguntada. Agora, dizendo que cada 25 de Abril tem o 25 de Novembro... Obrigado, senhora, esta é enorme. E é até complicado, realmente. O que é que foi o 25 de Abril? O 25 de Abril é uma explosão popular do político. É o político popular. É a explosão do povo. É a explosão dos despolitizados. É a possibilidade da esperança. E, já que a Raquel citou o Spinoza, eu também o cito. Isto é, o Spinoza diz que as duas grandes emoções básicas da vida das pessoas é o medo e a esperança. Portanto, é preciso ter medo e é preciso ter esperança. Porque se eu também não tiver medo, também não tenho esperança. Se não tiver esperança, o medo é o desespero. Quando nós pensamos das duas, naquele momento, há momentos na história em que o medo se transforma numa esperança. E aquele momento, o 25 de Abril, é a explosão da esperança na sociedade portuguesa. Com consequências extraordinárias, eu penso, que nós devemos estar orgulhosos por tudo aquilo, aqueles mais velhos, como eu, que viveram no período anterior, não podemos, de maneira nenhuma, comparar a nossa situação hoje. É evidente que aspirávamos a muito mais. Se calhar, de todos modos. Acredito, aqueles que estavam, nessa altura, politicamente ativos. E talvez por isso, se fale no 25 de Novembro, que nós sempre conseguimos, consideramos como a contra-revolução dentro de Portugal, que foi a resposta, enfim, ao contexto geoestratégico americano, de que este país não teria uma intervenção norte-americana, como foi proposta por Kissinger, como tinha sido feita no ano anterior ao Pinochet, com a entrada do Pinochet, ou à Allenda. E, portanto, este tem proposta a isso. Bem, e o que se convencionou é que, neste lado da Europa, não iríamos fazer as coisas desse mundo. Isto é, os poderes constituídos iriam dominar, por eleições e por estes contra-golpes, o impulso revolucionário que estava no 25 de Abril. Assim foi feito e assim se fez. Não conseguimos, se calhar, o socialismo, não sei se era conseguível, mas essa era uma ideia. Mas a democracia teve-se, com todos os limites e com todas as angústias que hoje temos em relação ao esvaziamento dela. Uma democracia que tinha esta característica e essa é a situação em que a gente se encontra. Isto é, Portugal ganhou todos os direitos ao mesmo tempo. Os cidadãos portugueses, enquanto outras sociedades, primeiro tiveram direitos civis e políticos, isto é, direito a eleger, direito a ser eleito, direito de atuar, direito de livre expressão política, não atualizar partidos, etc. Portugal, os portugueses em 74 ganharam isso e ganharam os direitos sociais, os direitos laborais, o direito à educação e o direito à saúde, etc. Foi realmente uma conquista de múltiplas gerações de direitos de outras sociedades. E o que nós estamos a assistir é a ilusão dos direitos sociais e económicos, à saúde, à segurança social, à educação. Eles estão a ser todos eles sujeitos a uma grande opção. E o grande problema a nós, portugueses, é se os direitos sociais e económicos, nesta democracia, que foi criada na base dos direitos sociais e económicos, em articulação dos civis e políticos, se nos tirarem os direitos sociais e económicos, o que é que se passa com os civis e políticos? Provavelmente há um esvaziamento total da democracia, até ao ponto de não fazer sentido. aquilo que eu costumo chamar, às vezes, um fascismo social. Temos uma democracia política, mas, especialmente, a sociedade já é fascista. Daí que se diga, por vezes, que precisamos do ano de 25 de Abril. Claro, a primeira vez que isto foi dito uma vez, porque o Odel Salava de Carvalho e vi do Odel Salava de Carvalho, que causou uma comissão enorme, que imediatamente as pessoas pensaram, bem, há mais outra revolução. Militares na rua, como se fosse possível nesse momento. Todos os militares que fizeram a revolução, nenhum chegou em general. Eles foram todos punidos por terem feito o 25 de Abril. Portanto, não acredito que nenhum agora o fosse fazer. Os generais estão muito bem instalados, não precisam de mais. E os jovens, já sabiam o que diziam acontecer, é ficar aparecendo na mesma patente em que fizessem a revolução. Não há condições, temos uma democracia, há outro sistema, não é isso. Agora, precisamos, metaforicamente, de um 25 de Abril. Ou uma refundação da política, não tenho dúvidas nenhuma. Uma refundação do Estado, uma refundação da democracia. E, para isso, não penso que neste momento nós tenhamos condições de o fazer, mas devemos caminhar para lá. Eu penso que tem que haver uma democracia representativa com uma democracia participativa. Precisamos de ter uma forma de democratizar a sociedade para que ela tenha mais energia contra, enfim, este assalto dos mercados financeiros. E isso não é por acaso que a Grécia tem mais força que nós temos. A Grécia é uma sociedade muito mais politicamente organizada que nós. A Grécia foi o país que sofreu mais que a Segunda Guerra Mundial. Os países europeus aqui da periferia. E que foi mais tempo ocupada. Ocupada pelos alemães, ocupada depois pelos aliados. Porque houve uma grande resistência comunista depois da limitação. Os comunistas iam conquistar o poder na Grécia. Os americanos não queriam que eles conquistassem o poder. E ocuparam, obviamente, mataram um dos líderes comunistas. Por isso é que o de Cipras, o primeiro seu ato foi por umas flores dos 200 comunistas assassinados por nazis. Foi rápido muito violento o que aconteceu na Grécia. E pessoas têm memória disto, não é? E, portanto, ela floresta dessa forma. No nosso caso, a Revolução foi uma Revolução quase sem sangue, como sabem. E que, de alguma maneira, foi uma... Não estou a dizer que os políticos portugueses vão conquistar. Mas ainda temos dificuldade em saber qual foi o contributo de todos os portugueses para isso. Houve, por um lado, uma força que, na oposição, fez um trabalho inotável de mirar o poder sem grande. É isso que foi partido por isto a perder. Durante décadas a Rio, obviamente, com muito sacrifício pessoal, com muita morte, com muita prisão. Não é? E depois houve os militares que fizeram a Guerra Comunial e que, a certa altura, chegaram à conclusão de que, para pôr fim à Guerra Comunial que sentiam que seguia para ser perdida, estava perdida na Guiné-Missau, reconhecida, aliás, por vários países do mundo já, o regime do Amílio Guerra Cabral. Não podiam conquistar, ganhar aquela guerra. Era, técnicamente, também para o militar, uma vergonha de não ganhar a Guerra Comunial. Como é que se fazia uma paz? Todas as outras potências comuniais tinham feito. Há uma maneira à paz com as colónias. E dada a independência, não era possível mudar o regime. Não era possível, com aquele regime, fazer a conclusão de uma Guerra Comunial em Glória. Tiveram que mudar o regime. E mudaram o regime. E é por isso que, em Portugal, a democracia veio junto com o fim do colonialismo português. Portanto, qualquer 25 de Abril que agora a gente precisa... E eu acho que a Espanha está a viver o 25 de Abril. Metaforicamente é isto. Vejam aquelas manifestações da ponta do sol. Vejam aquela energia, hoje social, que existe nos bairros. Porque não são partidos criados à mesa de café, com os mesmos égos de sempre, que criam um partidinho que responda a uma coisa como a gente cria o baralho de cartas. Não é isso. É a gente que trabalha cotidiamente nos bairros. Com os trabalhadores, com os colegas, com os grupos culturais, com as associações do bairro, com as músicas e as danças dos imigrantes, etc. E que vão criando uma outra forma de política. E é isto que está o Podemos. O Podemos é isso. O círculo de cidadãos. Assembleia de cidadãos. Não há decisões que não surgem da cabeça do Pablo Iglesias, por mais que os outros da Comissão Executiva sejam muito conhecidos. Não é isso. Eles têm círculos de cidadãos que exatamente lhes dizem como é que a coisa deve ser ida. E deve ser levada no Parlamento Europeu. É outra maneira de fazer política que nós aqui em Portugal neste momento não temos. Infelizmente, em nenhum partido de esquerda neste momento temos. E essa é a tragédia da esquerda portuguesa. Agora, não ter hoje, não quero dizer, eu sou um otimista trágico. Isto é, há sempre haver uma solução, mesmo que as pessoas não sejam grátis. Não quero dizer que há ninguém. Não haja. As condições são muito dinâmicas na Europa. Não sabemos o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer com o Siriza, que vai, obviamente, ser obrigado. A Grécia vai ter que lutar sozinha. Porque ninguém vai ajudar a Grécia. Ninguém na Europa do Sul, pelo contrário. Portugal e a Espanha. E há de haver um momento, se a Espanha mudar, que terão um liado. E talvez aí os italianos também tenham que possam lidar uma mão. E talvez também aqui em Portugal, se houver mudança política, pode haver uma outra ideia. Bem, o secretário-geral, um próprio Partido Socialista, que não é uma pessoa extremista de maneira nenhuma, mas se que se diz, é um irugio que a socializa, contrariamente a alguns membros do seu partido. Portanto, há condição dinâmica, e é por aí que a gente há de lutar, e há de continuar a ter uma solução. Porque é ali. E fala do filme que quiser que a gente queira ouvir no lado. Portanto, nesse ponto. Muito obrigado, vocês verem até obrigada a aprender. Algumas tratadas com todas as as O primeiro e-mail ótimo, muitos têm que ter acesso à porta. Tiormente,''... Bom dia. 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 E eles adoram confeder a deles. Exatamente, eles dizem mesmo isso. Eu sei mesmo essa coisa de eles adoram confeder a deles, finalmente. Portanto, eu acho que nós não temos que fazer o antigo de abril, porque o antigo de abril já foi, não é? Mas... E não é uma das coisas, queremos mais, não queremos querer tomar. Mas... Temos que... Temos que mudar. Mesmo, como está já mandado. O objetivo deste filme, era também mostrar para qualquer pessoa que pode ser ativista. Ou seja, ser ativista não é o fim do mundo. Aquela coisa que vocês usaram de toda a cabeça com os teus familiares, os teus voluntários era... Era mesmo que para a coisa do mesmo. Era, tu podes desmontar e fazer a associação na tua rua, no teu bairro, na tua escola, o que tu quiseres. Era mesmo um apelo à auto-organização. É tipo, esquece lá, não há alguma coisa à pátria, ninguém te vai salvar a coisa em comum, organiza-te. Fala com os teus amigos, com a tua família, com a pessoa do lado, com a tua vizinha, com o que tu quiseres. Ela vai perder a casa, ela vai não sei o que, é rindo com as pessoas do teu bairro, vão perder a casa, rindo com as pessoas do teu trabalho, que estão a perder tudo. E há muitos exemplos disso. E no filme não tenho, mas, portanto, nem mesmo que as condições trabalhadoras que se fumaram nos últimos anos, fumam os sindicatos que vão se estar longe. Há muitos, muitos exemplos de auto-organização em Portugal, que estão a funcionar neste momento. Portanto, tenho muita esperança. e espero poder fazer mais filmes, onde mostro que as pessoas estão a mexer e que há pressa. A questão do poder é uma questão complicada. Porque é tudo, não é? Eu faço a parte do político, faço a parte do responsabilidade, coisa que se falasse com os candidatos que eles dizem hoje é possível, porque é isso que é por ti. Ou fazes tal transformação social, da história da própria parte, de todos os movimentos sociais que fazem a cultura, depois de ter uma transformação social. Essa foi a aposta destas pessoas. Portanto, é uma coisa a longo prazo. É uma coisa assim, uma espécie de maratona, de correr de fundo. Que terá os seus percalços, e provavelmente o primeiro desses percalços são os fábricos de financiamento. E a grande contradição, de que vi dinheiro à Comissão do Play. O mais engraçado é que aquelas pessoas, a quem nós vemos lhes pedirem pedindo dinheiro, são os assessores da senhora, que eles chegam a disputar uma hora antes. E, no fim do vídeo, se não se vê, eles ainda assentaram-se. Portanto, eles assuntam a senhora, mas, depois, a seguir, vão contra a balada e pegar dinheiro às assessores da senhora. Portanto, não os impediu nada. Eles assuntaram. Eles assuntaram o peito e foram pedindo dinheiro. E, o que aconteceu com ela? Não, não vou pôr em nenhum. Começava às pés. E, ao invés de ser só o termo meta ou simpático a aparecer, aparece um termo simpático e o nazi ao lado, que não é que se pode estudar. Portanto, o que aconteceu? O fato da história que está publicamente é que apanhamos com o outro em cima, à ponta do lado da minha vinha, que são estas pessoas, com um caderno que mandou para dizer que ele era os espíritos melhores para fazer o discurso do céu. E, portanto, vinha a saber o que é que a sociedade civil pensava. O que é que vocês querem incluir? 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 O que é que a tentura da esquema? A extrema, extrema direita. Era a sua preocupação. É. Como é que podemos ser nós, porque é que estamos na cena, inclusivos com a extrema, a extrema direita. E o senhor, no final, veio falar comigo, deu-me um cartãozinho e pôr-me um cartãozinho aqui, juro-vos. Pôr-me um cartãozinho aqui. E disse, sabe que a União Europeia tem imenso para oferecer a cineastas com talento? E eu senti-me assim, golemia de infansal, se eu recebi um momento e eu tirei-se com o cartãozinho e daí eu recebi-se uma coisa, era sinistra. Mas isto existe. São estas pessoas que estavam a mandar na Europa, não? Não... Não tínhamos atenção. que se não fizermos nada, são estas pessoas realmente que vão levar a melhor. E portanto, cabe-nos fazer. A força das pessoas mais idosas é fundamental. Aliás, eu acho que é nada que não sei como qualquer outro, porque não há... Por sei que no final tem aquela coisa de estar-se a lembrar, e várias coisas, não sei o quê, e tem ansiedade. E eu acho muito importante ter o discurso sobre o vô do João, que é algo muito nocivo, e que explica claramente que governaram o país para que me fundaram a casa, de encontrar aquele patacolado que dizem-se al azar, que nos dizem o passo escoeiro, ou não se querem o cavalo, não é. E ele tem essa noção muito clara e idalina. Portanto, há várias pessoas que estão além, acho que não tem força de afil a forma como essas pessoas o permanem e falam. Porque realmente, sem elas seria impossível. São elas que vão sustentar, neste momento, grande parte das pessoas são elas que estão a dar apoio concreto, com o resto da população prestada em maior precariedade. Mais... Porque ele fala? Ora bem, isto tem muito, muito a ver com as histórias ideológicas. Isto é uma razão muito ideológica, mas não está a escolha, é que uma música passa e fala e se pensa, todo mundo entrou. Isto é tudo muito pensado. Estão ficando-vos a testar uma bocadinha de terceira vez. Então, o Fado. Tem a ver com a matéria adicional. Como é que isto começa? Começa com ele dizer a faça preferência de nós somos pequeninos e pequeninos que nós somos. Pronto. E começa com o João, não é? Que aparece nisso, pequenino. Não está aí na área, muito tofado, e porque é que uma senha que eu libo até hoje, a fazer o quê? o Fado, como criancinha, naturalizado, e como é que se ganhava a ter a matéria do Fado? Era no Brasil, por pautas. Portanto, eles ganham aquilo, como se ganha numa assembleia. Ele ganha por pautas. Não é uma coisa mais democrática do que eu quero ver. Quando eu falo lá, cantam-se ganhas por pautas. E ele ganha, eu percebo que ele ganha assim. Porque isto é uma tradição portuguesa, que canta, e o Cláudio tem que ter mais pautas ganha. Antes era uma grande tradição, muito antiga, e depois a mais, que nós vamos a seguir, é o Marco. Portugal é mesmo, o Marco e o Fado. Portanto, está lá. Não podia deixar de estar, porque é a nossa seleção. e eu que venho com uma fila de esquerda, na Naranha, parabéns ao Fado, é só um caso do Carmo, porque é que conheça, porque é mal de pensar. Era por minha vida, nesse caso, pela idade. Descobri muito mais tarde o Fado, é só quando vim, gostei. E acho que crescemos ao momento em que temos que acabar por ser feridos, em todos os sentidos. Inclusive é, culturais. Ou seja, já chega, e eu não vou estar aqui com o discurso de Fado, mas chegamos ao momento em que há pessoas que precisam de perder a democracia, e quanto à democracia e democracia em Portugal, como foi a dívida pela abertura, inclui os direitos sociais, a direita da habitação, o direito ao meu filho que tem à escola, portanto, o direito a mim, que tem a vir ao hospital, tem a sua reforma, que tem a minha vida toda, o direito de me roubar em minha casa, nos trabalhávamos há quantos anos, roubando de si, não sei o quê. Porque o direito a não ser executado, nos últimos anos, pela segurança social, para uma vida que não é justa, e que não é minha, etc. E uma série de injustiças que se agravam, e que são um dos nossos direitos concretos, que são retirados, e que nos retiram a nossa capacidade de viver com a divindade, e portanto, deixamos de ser humanos, deixamos de ser pessoas. E a partir desse momento, o facto de poder executar 4 a 4 anos ou não, já não me interessa muito. quanto já não és pessoa, e quanto já não tens sequer tempo para pensar, o tempo, não sei o que é concreto. Estás tão desesperado nas sobrevivências, e estás tão deprimido, tão desesperado, que só queres ver realmente o que me disseram em cima de dar motivo das pessoas com o governo, não sei o quê. Não vale tudo. E, basicamente, é o que eles querem. Portanto, eu acho que não. Não vale tudo. A nossa democracia não está completamente destruída. Estão de estar destruindo, mas não a destruíram ainda. Foi uma democracia em que tivemos na UGT, e foi maravilhosa por causa disso. E nós somos filhas, eu sou uma filha da produção, mas ficou a produção, profundamente orgulhosa dela, e acho que agora nos está a nós. Bem, os vossos partidos eram uma profissão, portanto agora vamos a nós fazer o que há de fazer a seguir. E, portanto, está só de perder o marido, a ganhar a responsabilidade, e... 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 temos a trabalhar o que temos a fazer. Seja filmes, seja auto-organismos, seja artísticos políticos, seja movimentos cidadãos, seja o que for. Mas é algo que defendemos o nosso, e é de ter uma vida digna. Ou mais, enfim... Muito obrigada por ter feito.